Bom dia meus queridos, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e hoje eu estou super feliz pois eu vim trazer uma dica para vocês em matadora para você fazer sua frutífera e fazer suas plantinhas florirem em apenas um mês ou um mês e meio aí no máximo é isso mesmo pessoal, esse comprimido aqui eu já fiz vários testes vou mostrar para vocês aí os resultados fantásticos que eu tive aqui no Cantinho de Casa e vai fazer sua frutífera florir e segurar os frutos também é isso mesmo, é te ajudar a segurar os frutos então pessoal, se você é como eu e é apaixonado por plantas se inscreva no canal, venha participar dessa família maravilhosa do Cantinho de Casa não deixe de deixar o like se você gostar do vídeo e ele te ajudar e eu tenho certeza que ele vai te ajudar e não esqueça de acionar o sininho porque tem várias novidades aí que eu venho preparando há muito tempo e agora eu vou trazer para vocês então chega de enrolação e vamos para o conteúdo vou mostrar aqui para vocês o resultado olha só o resultado que aconteceu no meu pezinho de manga vocês até viram plantando o pezinho de manga aí tem até as primeiras manguinhas aí, olha só para você ver que gracinha fantástico né meu pezinho aqui plantado em apenas um vaso de 20 litros olha só para vocês verem pessoal o pezinho de mamão florescendo também olha que incrível olha que incrível olha as florzinhas aparecendo num vasinho de apenas aí ó 20 litros também além de explicar para vocês eu vou mostrar aqui para vocês a forma certa de você poder utilizar esse comprimido nas suas plantas eu vou falar onde você consegue adquirir também lógico que eu não vou fazer propaganda de ninguém que vende um tipo de comprimido mas a minha ideia aqui é compartilhar o conhecimento com vocês porque que esse carinha aqui funciona? primeiro lugar esse carinha aqui é o fósforo puro nesse caso aqui é o fósforo de 500 miligramas Márcio, de quanto em quanto tempo que eu tenho que utilizar esse aqui na minha planta na minha frutífera ou na minha planta para ela florescer o de 500 miligramas você vai diluir ele aí em 1 litro de água se for de 900 miligramas você pode diluir em 2 litros de água ele vai ficar com esse aspecto aqui ó tá vendo? meio leitosinho assim e já tá ok aqui eu diluí ele em 1 litro de água vou mostrar aqui para vocês o que que você vai fazer? você vai utilizar essa diluição nas suas plantas de 7 em 7 dias atenção! de 7 em 7 dias ok? e que que você vai fazer? você vai fazer esse processo aqui até ela começar a florescer a partir do momento que a sua plantinha começar a florescer você vai usar depois mais duas vezes então quer dizer começou a florescer você vai usar depois 7 dias e depois mais 7 dias por que Márcio? que eu tenho que fazer isso? porque isso vai fazer com que as flores permaneçam agora Márcio por que que o fósforo é tão importante? além de favorecer a produção de flores na sua planta ele favorece o fortalecimento das raízes ele favorece pessoal as reações químicas é como se fosse o metabolismo da planta e ela vai favorecer a produção de energia excedente para ela conseguir começar a gerar uma nova produção além disso o fósforo é muito importante no controle a pragas ah Márcio você está de brincadeira comigo controle a pragas é isso mesmo por que pessoal? o fósforo é como se fosse a vitamina C para nós seres vivos para nós seres humanos perdão e faz toda a diferença para fortalecimento do organismo da planta para ela ficar mais resistente aí a pragas ok? então fica a dica aí para vocês onde que você pode encontrar esse tipo de comprimido você pode encontrar isso em farmácias você pode encontrar ele também no mercado livre aqui na minha cidade que eu comprei numa farmácia de manipulação mas não precisa ser farmácia de manipulação eu comprei em torno de 20 cápsulas eu paguei 20 reais perdão eu paguei 10 reais então eu paguei bem barato mesmo saiu mais ou menos 50 centavos mas faz toda a diferença então pessoal, espero que vocês tenham gostado se você gostou, deixa o like se inscreva no canal do Cantinho de Casa aquele abraço fiquem com Deus e até mais tchau, tchau